oi 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 pessoal daqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal vamos então aqui continuar aqui a cena e bem bora lá aqui o princípio da pérsia mas é que isto vai ser muito caótico porque já é a segunda vez que estou a tentar gravar isto e vou falar ai tal isto vai ser easy ah bem amiga isto vai ser easy martinez vai ser easy vai vai aí tens o teu easy quem é que manda dizer que vai ser easy vai ser easy oh 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 muita easy isto oi jesus oi jesus martinez oi jesus martinez e está bora apanha isto eu preciso é de água meu água ze preciso é de água water my friend water é que tu precisas vai bora lá então Na sua parte, o que a gente tem que usar? Apenas só! Só isto! Bem, vamos então... Drinks Water! Temos uma espada agora toda XPTO! Esse, Madness! Tu até sabes! Tu... Tu até sabes, né? Ok... Agora por aqui... O que? Você não tinha uma espalha que tinha antes? Não. Preciso beber água, por favor. Esta palestra foi construída nas ruínas de uma uma vez mais antiga. É só isso. Se quiseres. Eu vou. Não é bem para ai, Martinez. É sim. Para ali. Isso. Ah, Martinez. Quando queres, até sabes. Quando queres. Depois, drop. Drop também. Não. Para aqui. Agora para aqui. Isso. Muito bem, meu menino. Muito bem. Espetáculo. Este cara anda a jogar muito a isto. Andas a jogar muito a isto, Martinez. Espetáculo. Ora para aquele lado, meu menino. Esta até doeu. Até doeu agora. Forne-se. Está a respirar fundo. Eu sabia disto porque já passei isto. Tem calma. Não morre filha. Não, não é. Não é. Não, não é. Está a respirar. Não, não vai bater a boneca agora. Estás a brincar. Isso, Martinez. Só por ai. Para ali. Iiiiii. Exatamente, meu senhor. Ai, Jesus. Este homem. Poxa. Cá estou. Estou com as tuas filhas. Então, queres que eu tivesse uma hora. Merda. Os bezugos. Posso morrer? O que é que eu faço? Aqui estou! Não saia da porta! Não saia da porta! É isso mesmo. Bora lá, Matentes. Não te brilhas o cu. Convêncio ai amiga. Obrigado. Oh, e agora? Vai ser dourado aqui. Pois, é aqui que eu fico sempre bloqueado. Não! 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 Isto é assim que a gente os mata. Viram? Como é que é? É assim que a gente os mata. Agora, eles vão voltar outra vez a aparecer. Oh, agora. Pronto. 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 Estão a ver? Estão a ver? É assim que a gente perde aqui a boa tempo. Mas eu já tenho aqui a solução. Mesmo pronta para eles. Eu tenho a solução. É, este cabrãozinho aqui é que me vem a lixar agora. É sempre o mesmo que vem a lixar a arma. É sempre o mesmo. 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 Isso, isso caraças, isso caraças meu, isso caraças. Opa, não podes fugir para ai, mas tens de dar a voltinha a cena. Pronto, foi aqui um cortezinho muito rápido, ok? E agora podem ver o que aconteceu, ok? Basicamente, foi isto. Basicamente aqui que vocês estão a ver, foi isto que aconteceu, ok? Bora lá, continuar. Porra Matinas, assim, isso, nem estava difícil. Bem, aguinha, preciso de água. Ahá, aqui está a água, a água milagrosa. Isso, agora tens bem muita, tens a barra maior, tens bem muita. Bora, vai mais um golinho. Mais um, mais um Matinas, que isso não sobra nada. Isso, mais um. Eita, pronto, isso mesmo que a gente quer. Aguinha, aguinha da vida. Bem, aqui o que é que vai acontecer? Vamos seguir uma porta. Precisamos abrir esta porta. Veja um botão. A porta está aberta. Estou indo. Não! Espere para mim! Espere! 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 Um Ratio de vencedores simplesmente deixaram de carreira. Aqui eles estavam var sitsados com homens. Coateando e camaradeza sobre seu bobagem. Como os homens de minha padre fazem de casa em Siraf? Com frequência, porque acham de si melhor que as coberturas as caixas. Sem inimigos com o que lhe comprimos. Como podem ver se os inimigos já estão mortos? O que é isso? Não se pode. O que é isso? O que é isso? Tem calma filha. Tem calma. Tem calma contigo. Isso, mate Enes, isso! Isso, achaste matarem-se todos uns aos outros. Diga! Me ajuda! Estes cabrões Mata este! Isso! Agora mata este! Isso! Vai vai aquele! Mata este também Matinas! Já foi? Vai aparecer mais nem? É sempre a mesma história Oh! O que é que eu disse? É sempre a mesma história Ui Jesus! O único que sai do pé deles O que é que caiu? Eu tenho esse! Ai Jesus! Eu tenho esse! Ai mãe Mas porra o cabrão ia vir me atingir meu Como a distancia do caralho Vocês caem eles ia vir me atingir meu Oh Jesus O que é isso? Olha que cabrão Me ajuda Me Isso Ah cabrão Olha, olha Fonex Não me ajudes, nem é preciso Oh gaja Sabem a mesma história Acho que a cabrão não morre assim Oh, como é que a cabrão morre? Como é que a cabrão morre? Ahn? Como é que a cabrão morre? Ahn? 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 Morde, diabo. Morde, diabo. ALELUIA F**k Bem, mais um safezito né? Mais um safe, bora lá. O onyx Bem, bora lá ver A gente é doido do Sol! Vamos lá! Eu vou falar a história daqui próxima vez. Vamos lá, Pipes! Vamos lá! Pips, bora lá! Dali uma coisinha para a gente apanhar, não é Martínez? Bora lá apanhar isto! Bora, apanha! Isso, isso jovem Martínez! Isso, isso! Agora para ali! Vai! Bora, tu consegues! Just do it, come on, come on! Isso meu, tu acho que vives de ir trabalhar para o circo Martínez, não? Agora das aqui uma corridinha Chegas aqui uma porta Ui! Tinha jovem! Que lado, que lado? Uf! Mais uma porta! Porém vais ver a aguinha que está ali, que eu vi a aguinha ali! Ui, ui, ui! O que é isto? O que é isto? Uma ponte? Veva a aguinha Martínez, veva a aguinha que tu precisas de muita aguinha, bebe! Bota mais um bocadinho, exatamente, bem! Já estamos aqui abastecidos, portanto bora lá! Hum, vamos ir para onde? Para aqui? É, é para aqui mesmo! Hum, não! 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 Não quero! Ai Jesus, tu és maluco! Estão me disto a vir para onde? Jovem! Não! Isto não deve ser por aqui Martínez! Deve ser por outro lado, não é? É, deve ser por aqui! Ih! Veja lá meu! Cagando a vista meu! Ah! Bruxo! Bruxo! O que é que eu disse? Fuck! Ou vem saltar os Martínez! O que é que dizes? O que é que dizes? Ai Jesus! O que é que eu só te usei outra vez? Não! Não dá! Não dá! Deixa eu ir para aqui outra vez! Espera! Vira para o outro lado! Vira para o outro lado amigo! Como é que tu vieses para o outro lado? Até... E que tal virais? Hm? Fua... Este cabrão não me vira meu! What the fuck? Ah! Uuah! Vá a vir! Ai Jesus! Estão um bocado lhe avalotava destes agora! Vai até onde? Tinha uma margem! Para aqui Calma, Matinas Isso Ui, Jesus, o que é isto? Estás mas é doido, não estás? Oh, mano, o que é isto? Ai, mãe, Jesus Descorre Estás aqui Estás aqui Estás aqui? Onde? Temos aqui uma alavanca Não sei o que é isto Mas já, temos aqui Matinas, tu também, meu Estás aqui Não é para aí, Zé Estás aqui Esborrego Para a menina subir Espetáculo Oh, oh 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 Não me engano Não me engano Agora vamos lá Vim a despachar, minha família Amiga, vim a despachar Vim a despachar Vim a despachar Que é ali Que isto é muito importante Que isto é muito importante Encher a barrinha toda Então agora, temos de fazer isto, não? Já está? Ui, está Está a ponto Está a ponto Já está Já está Obrigado, obrigado, filha Ah, então, foste embora? Ah, está bem Pronto, vai, anda lá que eu vou contigo, filha E agora? Ir para onde? Agora temos de ir para ali Né? Ou não? Não, Matinas Basta fazer daqui Não Oh, quer dizer, não, não, não Tens de ir por ali mesmo Ya, é por aqui Eita, ela percebe disto também, não sou só eu Bem, agora é para beber mais um pouquinho d'água, não? Não é preciso? Não Oi, oi É este, pá É AQUELO, Matinas É AQUELO, DAKELO, DAKELO DAQUELO, MEU Ai, agora vem este aqui também Ai, uma vacatinha d'água É para o outro, pá Oh, com caraças Oh, com caraças Oh, com caraças Não consigo matar ninguém Porra Está muito apetente Oh, com caraças Me ajuda Matinas Para trás, Matinas Oh, Jesus Falta este, pá Falta-me este, tu ajuda-me, oh Tu ajuda-me Conseguimos, conseguimos Conseguimos, conseguimos Conseguimos, conseguimos Not bad, not bad Temos um save Um save ali, ok? Vamos ver a aguinha Primeiro que tudo Elton vai ver, não Não, não devias ver Pfff, nossa Exchou muita violencia Muita violencia Para um jogo só Bem pessoal, vou gravar, ok? Bora lá E pronto, mais um save Vamos, vamos lá Entretanto Vou começar a história por aqui, próxima vez E pronto, vou ficar por aqui, ok? Espero que tenham gostado, um forte abraço a todos e tchau, tchau!